É o seguinte, vamos agora ver aquele grafite pronto, finalizado lá no Shopping Bourbon A rapaziada que teve por lá, ó, Magrela, Score, Ucrânio, Nomes Todo mundo mandando ver lá no Shopping Bourbon Se liga aí o grafite pronto, de olho no telão É a primeira vez que eu pinto com ele E ele é demais, assim, uma pessoa incrível, eu adoro o trabalho dele O Maka, que é o Score, eu sempre pinto com ele assim, já tem um tempo E é um trabalho que é bem diferente do meu, é geométrico Então quando a gente pinta junto rola bastante, o muro fica bem interessante, assim Porque é bem diferente um trabalho do outro E o japonês é também incrível, o Nomes, ele tem um trabalho mais escuro Preto e branco, também que quando a gente trabalha junto rola um contraste interessante Foram três dias de trabalho junto com o Ucrânio, o Magrela e o Nomes Que já são amigos, a gente já pintava bastante Fizemos vários muros, então foi uma continuação do que já era gostoso, do que era muito bom, assim Tudo bem que em grandes proporções agora E trabalhar aqui foi bem legal Foi quente nos primeiros dias demais O sol castigou a gente aqui Mas hoje finalizando, o tempo deu uma trégua aí, tá até gostoso E foi bacana essa parceria com o shopping E com o pessoal da cultura E é isso aí, valeu É isso aí, valeu E aí, valeu